Sentindo-se ao termo de sua tarefa meritória, Maria de Magdala desejou rever antigas afeições de seu círculo pessoal, que se encontravam em Éfeso. Lá estavam João e Maria, além de outros companheiros dos júbilos cristãos. Adivinhava que as suas últimas dores terrestres vinham muito próximas, então deliberou por em prática seu humilde desejo. Nas despedidas, seus companheiros de infortúnio material vinham suplicar-lhe os derradeiros conselhos e recordações. Envolvendo-os no seu carinho, a emissária do evangelho lhes dizia apenas Jesus deseja imensamente que nos amemos uns aos outros e que participemos de suas divinas esperanças, na mais extrema lealdade a Deus. Dentre aqueles doentes, os que ainda se equilibravam pelos caminhos lhe traziam o fruto das esmolas escassas, e as crianças abandonadas vinham beijar-lhe as mãos. Na fortaleza de sua fé, a ex-pecadora abandonou o vale através das estradas ásperas, afastando-se de misérrimas choupanas. A peregrinação foi-lhe difícil e angustiosa. Para satisfazer os seus intentos, recorreu à caridade, sofreu penosas humilhações, submeteu-se ao sacrifício. Observando as feridas postulentas que substituíam sua antiga beleza, alegrava-se em reconhecer que seu espírito não tinha motivos para lamentações. Jesus a esperava e sua alma era fiel. Realizada a sua aspiração, por entre dificuldades infinitas, Maria achou-se, um dia, às portas da cidade. Mas, invencível abatimento lhe dominava os centros de força física. No justo momento de suas infusões afetuosas, quando o casario de Éfeso se lhe desdobrava a vista, seu corpo ao quebrado negou-se a caminhar. Modesta família de cristãos do subúrbio recolheu-a a uma tenda humilde. Caridosamente, Madalena pôde ainda rever amizades bem caras, consoante seus desejos. Entretanto, por largos dias de padecimentos, debateu-se entre a vida e a morte. Uma noite, atingiram o auge às profundas dores que sentia. Sua alma estava iluminada por brandas de miniscências e, não obstante seus olhos se acharem selados pelas pálpebras e entumecidas, via com os olhos da imaginação o lago querido, os companheiros de fé, o mestre bem amado. Seu espírito parecia transpor as fronteiras da eternidade radiosa. De minuto a minuto, ouvia-se de um gemido surdo, enquanto os irmãos de crença lhe rodeavam o leito de dor com as preces sinceras de seus corações amigos e desvelados. Em dado instante, observou-se que seu peito não mais arfava. Maria, no entanto, experimentava a consoladora sensação de alívio. Sentia-se sob as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias. As aves cantavam nos ramos próximos e as ondas sussurrantes vinham beijar-lhe os pés. Foi quando viu Jesus aproximar-se, mais belo que nunca, seu olhar tinha o reflexo do céu e o semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prosternou, exclamando como antigamente, Senhor! Jesus recolheu abrandamente nos braços e murmurou, Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito. Vem, eu te espero aqui.